Fica tranquilo, a Via Segurança durante este mês vai trazer o combo de câmeras de alta resolução. Sistema completo 4 câmeras, R$ 2.399, 8 câmeras, R$ 3.599, 16 câmeras, R$ 5.799. É coisa de maluco, com a garantia de 3 anos nos equipamentos. Monitoramento mensal de empresas, residências ou condomínios 24 horas, a partir de R$ 199, instalação grátis. Quer ficar de boa? Via Segurança, 981-610912. É coisa de maluco, com a garantia de 3 anos nos equipamentos.